Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só tanto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero... Você que tá em casa, cê sabe cantar o refrão, né? Vai! Vai! Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar no teu colo e dizer Gosto tanto de você Vem que o meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar no teu colo e dizer Gosto tanto de você Fui! Hoje você vai! Meus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Farol das estrelas Eu procuro mais os meus sonhos Para não perder Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No seu corpo de luz No seu corpo de estrelas É tão bonito o amor O que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços Me joguei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar A primeira vez que eu te beijei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que ia adormecer O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desafar Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desafar Ah, ah, ah Vai desabar Vai desabar Vai desabar Eu tava doente pra caraca Nunca fiquei tão doente na minha vida Tipo 40 graus de febre Não conseguia levantar da cama E a gente tinha um programa pra fazer na rádio No dia E o Ferrugem foi lá e foi o cantor do Imaginação por um dia Meu irmão, que rabudo O show todo Imagina ensaiadinho Você tirou onda Eu ouvi Você sabia tudo É porque eu sou fã Você vai ver como é que eu sei tudo Pra puxar aí que eu vou contigo É, então Se maior, se maior E já sei Sabe? Posso puxar? Vai lá, vai lá Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Essa história virou poesia Em forma de graução pra dizer Mais uma, mais uma, mais uma Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir Bora, Tiago, tá gostado, né, moleque? E foi embora E prometeu não demorar E o tempo, a tortura Parece que parou E agora Morro de saudades Os teus abraços E os seus carinhos Toda noite Toda noite arde essa ferida Sempre caiu na real Meu coração te quer perto de mim Você insistir em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer Tá tentando enganar Tá tentando enganar teu coração Tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro Alguém Sempre caiu na real Meu coração te quer perto de mim Você insistir em dizer que não E não me quer Tá tentando enganar teu coração Só pra eu não errar Dá-se teu celular Aquela que você escreveu, pô Caralho Pegar o celular aqui, mano É, a música é sua, hein Quatro, cinco Música do Lincoln Gravada Do disco do Ferrugem Eu participei também Tá lembrando, tá lembrando Chama Você é de Deus Você é de Deus Só ainda falou Pô, vamos tocar essa música hoje A galera me pediu muito Só que eu vou cantar Confere aqui Demorou? Vamos junto Eu vou com você também Você é de Deus Eu acredito que é verdade sim Tantos gestos de amor Não podem ser por caridade E as palavras lindas Que fala pra mim Vambora Veio com o brilho de estrela Iluminando Se chegando Tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Se dedica a esse alguém Sem pensar Sem reclamar Sem juntear Não precisa ter utilidade Pra saber o teu amor Faz despido toda a vaidade E não tem mais com o que se preocupar Pode chegar É só amar Um sorriso traz felicidade De quem encontrou o amor Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Você é de Deus Eu acredito que é verdade Sim Tantos gestos de amor Não podem ser por caridade E as palavras lindas Que fala pra mim Veio com o brilho de estrela Iluminando Se chegando Tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Se dedica a esse alguém Sem pensar Sem reclamar Sem judiar Não precisa ter utilidade Pra saber o que é o amor Pra saber o que é o amor Para esquina toda a vaidade E não tem mais com o que se preocupar Pode chegar É só amar Um sorriso traz felicidade De quem encontrou o amor Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Você é de Deus Eu acredito que é verdade Que eu cuido de você Perrugem Muito obrigado, meu irmão Boa, irmão